O maior desafio que tem agora para produzir uma grande reportagem é o financiamento dela. Porque até hoje, e eu não sei até quando vai durar isso, são os meios tradicionais que financiam, que bancam as equipes, os seus funcionários, os repórteres contratados, e que permite que ele fique semanas ou às vezes meses para produzir uma reportagem. Mas isso está se escasseando na imprensa convencional. Então, para os novos empreendimentos que surgirem no meio digital, que já estão surgindo, o grande desafio é como financiar esse projeto. Então tem algumas iniciativas já com crowdfunding ou financiamento de alguma fundação internacional, mas isso são casos eventuais ainda. Então eu acho que esse é o maior desafio para a grande reportagem, para o jornalismo investigativo. E um outro problema também que a gente vê, a gente vive hoje numa quantidade absurda de informações circulantes, mas uma pequena parte dessa quantidade de informação é que realmente tem algum valor agregado, tem algo que seja útil para a sociedade. Que a finalidade primeira do jornalismo é produzir algo que seja útil para a sociedade, para que ela tire proveito daquela informação da melhor forma possível. E essa gama absurda de informações disponíveis no meio digital faz com que as pessoas fiquem um pouco desorientadas no que realmente elas podem acreditar que está ali. Porque hoje todo mundo, qualquer pessoa com smartphone é um comunicador em potencial. E isso acaba, ajuda a confundir os consumidores de informações para saber selecionar o que é mais relevante ou não para a sua vida. Mas, então a gente vive num mar absurdo de informações. Eu imagino e eu espero que isso aconteça, que num dado momento as pessoas mais habituadas a consumir informações, que elas começam a perceber, a identificar as ilhas de excelência dentro desse mar de informações. Aqueles locais, aquelas marcas que produzem um jornalismo de qualidade. Olha, eu diria que tem algumas palavras-chave aí que são importantes. Primeiro, persistência. A pessoa tem que persistir. É muito comum, assim, quando falo com estudantes, que eles falam da dificuldade, de como que vai ser, enfim, para se estabelecer nessa profissão. O jornalismo não vai acabar. Os jornais vão morrer. Muitos, talvez todos. Não se sabe ainda. Mas o jornalismo não vai morrer. Não existe a possibilidade, por mais remota que seja, de uma sociedade sem jornalismo livre. Uma sociedade que experimenta um jornalismo livre, atuante, enfim, não consegue mais viver sem isso. Então, o jornalismo vai estar aí. O que está mudando é a forma de transmitir o conteúdo para as pessoas. E, nesse meio, é um processo natural. Assim como, para esses novos meios digitais que estão surgindo, o caminho de um jornalista é o mesmo do que foi para os jornais. Tem que ter um pouco de persistência e paciência também. Persistência que eu digo quando, às vezes, o repórter investe muito do seu tempo, do seu conhecimento para produzir uma peça jornalística e espera que tenha um determinado impacto, mas não teve esse impacto. Mas isso não deve ser motivo para desestímulo. Então, por isso que eu falo a persistência. E também, outra palavra-chave é paciência para ter a maturação profissional. Porque não é de uma hora para outra que uma pessoa consegue fazer o seu ofício, e não só no jornalismo, em várias outras profissões, que a pessoa consegue, de uma hora para outra, ou recém-formado, conseguir ter lá o seu destaque na profissão. É um processo de construção. E aí é que o repórter, o jornalista, ele tem que ter um pouco de paciência para essa maturação profissional. Olha, o jornalismo brasileiro, ele pisou na bola nessa... Foi um... O conjunto, né? Óbvio que não todos jornalistas e nem todo conjunto da imprensa, mas boa parte da imprensa teve um papel decisivo nesse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque editorializou demais a sua linha, a sua cobertura. E então teve uma influência direta no resultado do impeachment, que a rigor não teria, não seria a razão suficiente para depor um presidente, ou, no caso, uma presidente. Então, a imprensa brasileira, ela... A pretexto de informar a sociedade, ela acabou induzindo, né? Um pensamento coletivo, e isso foi danoso para a vida social brasileira, como um todo. Então, acho que a imprensa brasileira, ela precisa, ela carece de uma reflexão sobre o seu papel, até que ponto ela pode interferir nas instituições para mudar os rumos de um país. A imprensa brasileira já deu várias demonstrações de bom jornalismo, quando contribuiu para depor o ex-presidente Fernando Collor, pego em ilícitos, né? Ou no Peru, por exemplo, a imprensa derrubou o presidente Fujimori corrupto, um governo corrupto. Nos Estados Unidos, a imprensa que acabou levando o presidente Nixon a renúncia a partir de uma série de ilegalidades que descobriram. Então, a imprensa tem um papel fundamental para o bem e para o mal na sociedade. A imprensa brasileira, a imprensa, a imprensa, a imprensa, a imprensa. A imprensa brasileira, a imprensa brasileira, a imprensa.